Rasgando tudo que vê pela frente, ata de ouro Gramas na bante, gramas na corrente, banco de couro Cartão clonado, passador se fende, o pirata e o tesouro Eu tô atrás do que todos querem, luxo e conforto Ei, 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 ahn, vida de rei, ahn, sem perder tempo Aqui não faz a lei, várias joias no pescoço Cega seu olho gordo na pista, igual carro bicho Mas de Porsche novo, 5 estrelas, vou pra Ibiza, Medusa na logo Ela nem me entende bem, mas fode gostoso Nossa tropa vai além, e nem é mais um jogo Só lobo é aquelas cenas, no som só escuto da coro Era caído, hoje eu paro abusado, ou é o saludo degustando importado Nada que eu não possa ter no mercado Olha o pano, crocodilo bordado